Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Essa é a quarta aula de Direito Constitucional e hoje a gente inicia o tema do controle de constitucionalidade. Esse é certamente o tema mais importante da disciplina de Direito Constitucional para concursos públicos. Então nós teremos quatro encontros sobre controle de constitucionalidade e aí a gente vai conseguir ver muita coisa, sempre coisa que cai nas provas. Bem, lá na primeira aula do curso eu falei que o que a gente estava vendo naquele dia ia servir não apenas para aquele tema, para estudar aquele tema para as provas, mas também serviria para compreender alguns outros temas. Então, lá no constitucionalismo a gente viu algumas questões sobre o constitucionalismo na Antiguidade Clássica que eu vou retomar aqui com vocês, tá? Mais precisamente um fenômeno lá no constitucionalismo grego. Bem, vamos iniciar aqui então o estudo do controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, falando assim, grosso modo, nada mais é do que a análise da compatibilidade de uma norma ou de um ato praticado pelo poder público com as normas constitucionais, né? A compatibilidade com a constituição. A gente viu que a constituição ocupa o vértice da pirâmide normativa, né? Se a gente for lembrar do conceito de constituição de Kelsen, ele falava que o ordenamento jurídico é uma pirâmide e lá no seu vértice, né? Lá no topo está a constituição. E aí abaixo da constituição todas as normas devem ser compatíveis com ela, certo? E o controle de constitucionalidade serve justamente para isso, para a gente analisar a compatibilidade entre essas normas inferiores e a constituição, que é o fundamento de validade comum de todas as normas e atos que integram o ordenamento jurídico, beleza? Bem, grosso modo, a ideia de controle de constitucionalidade é essa. Agora, para que seja possível falar em controle de constitucionalidade, existem alguns pressupostos lógicos, tá? Não é simplesmente o fato de existir uma constituição que vai tornar possível a existência de mecanismos de controle de constitucionalidade, né? Então eu trouxe aqui na tela para a gente quais são esses pressupostos lógicos para a existência de um controle de constitucionalidade. São basicamente três, né? Esses que são os três principais. Tem que haver naquele ordenamento jurídico uma constituição escrita, essa constituição tem que ser rígida, certo? E além disso é necessário que a constituição consagre a separação de poderes. E por que tudo isso? Porque é o seguinte, se a constituição não for escrita, se a gente não tiver uma constituição formal escrita, vai ser uma constituição costumeira e aí ela vai poder ser alterada naturalmente pela modificação dos costumes. Então perde sentido falar em um controle de constitucionalidade. Da mesma forma, ainda que seja uma constituição escrita, se ela não for rígida, também não tem sentido falar em um controle de constitucionalidade, porque uma constituição que não é rígida pode ser alterada pelo procedimento legislativo comum, ou seja, pelo processo de produção de qualquer outra norma do ordenamento jurídico. Então não haveria falar aí em uma invalidade de normas inferiores, porque essas normas inferiores, elas mesmas podem alterar a constituição, já que a constituição não é rígida, ela não tem um procedimento de alteração que seja diferenciado, que seja mais difícil do que o procedimento de elaboração das normas infraconstitucionais, certo? E por fim, é necessário que haja a separação de poderes naquele ordenamento jurídico. Por quê? Porque imagine que não houvesse uma separação de poderes. Então um único órgão iria concentrar todas as funções do Estado, as funções legislativa, executiva e judiciária. Então um único órgão iria elaborar as leis, iria administrar a coisa pública executando essas leis e iria julgar a aplicação dessas leis. Se esse único órgão pode fazer tudo isso, se ele, acaso ele entenda que uma determinada norma infraconstitucional deve ser retirada do ordenamento jurídico por qualquer motivo, seja ela contrária à constituição ou não, se ele entender que essa norma deve ser retirada do ordenamento jurídico, ele simplesmente vai lá retirar essa norma. Ele pode revogar essa norma ou retirá-la de qualquer outra forma. Por quê? Porque não vai haver controle algum. É um único órgão exercendo todas as funções do Estado. Então esse órgão pode fazer o que ele quiser. Ele pode editar as leis que ele quiser e pode retirar do mundo jurídico as leis que ele quiser da forma como ele quiser, já que não temos controle sobre a sua atuação. Ele concentra todas as funções do Estado. Então essa noção aqui já caiu em prova. Esses pressupostos lógicos para a existência de um controle de constitucionalidade. Bem, a gente tem hoje formatado um sistema de controle de constitucionalidade aqui no Brasil, só que ele não surgiu dado assim do nada. Houve uma evolução histórica para a gente chegar a um modelo de controle de constitucionalidade que a gente tem hoje. Não só no Brasil como nos demais ordenamentos jurídicos que utilizam constituições escritas, certo? E essa evolução histórica a gente pode mencionar pelo menos dois antecedentes históricos bem importantes para a realidade brasileira, tá? Que são esses dois aqui. A Grafê Paranomum, que é lá do constitucionalismo grego. Eu mencionei a Grafê Paranomum lá na primeira aula, tá? E também aqui o Código Filipino. O que são esses antecedentes históricos? A Grafê Paranomum foi um instituto que havia lá no constitucionalismo grego da Antiguidade clássica e era muito semelhante ao que a gente tem hoje no Brasil, que a gente chama de ADI, né? Ação Direta de Inconstitucionalidade. Então, a Grafê Paranomum é semelhante à atual ADI no nosso ordenamento jurídico. Ela era a possibilidade de se impugnar uma lei que fosse elaborada e que contrariasse as leis fundamentais da Grécia, tá? Que eram consideradas leis divinas. E aí, na Grafê Paranomum, você acusava tanto quem propôs e aprovou a lei quanto a própria lei, tá? Então, se a lei fosse reconhecida como inválida, era possível responsabilizar pessoalmente quem aprovou e quem propôs aquela lei contrária às leis fundamentais da Grécia, certo? Inclusive, havia a possibilidade, né, num procedimento da Grafê Paranomum de suspender aquela norma impugnada, da mesma forma que nós podemos suspender a norma impugnada, quer dizer, nós não, né? O Poder Judiciário pode suspender a norma impugnada no decorrer da ADI, certo? Por uma medida cautelar, tá? Então, é muito semelhante, né, guardadas as devidas proporções, claro, à ADI que a gente tem hoje. Além disso, aqui, no Código Filipino, que esse aqui tem uma importância ainda maior para o Brasil, por quê? Ele teve aplicação no Brasil na época da colônia. Quando o Brasil era colônia e Portugal, o Código Filipino era aplicado aqui no Brasil. E aí, ele previa a possibilidade de o corregedor das comarcas reconhecer a invalidade, a inconstitucionalidade, né, de uma norma local, de uma norma municipal, certo? Se ela fosse contrária às ordenações do reino. Então, uma norma poderia ser invalidada por contrariar as ordenações do reino, tá? E veja, era o corregedor das comarcas, então era um controle, era um antecedente, né, de controle da validade das normas que era atribuído ao próprio Poder Judiciário, como nós temos hoje na realidade brasileira, tá? Então, é bom conhecer esses precedentes, esses antecedentes históricos, pra gente chegar ao modelo que a gente tem hoje, certo? E isso aqui cai em prova, tá? Principalmente a Grafê Paranormal já vi caindo mais de uma vez em prova objetiva, certo? Seguindo aqui, a gente tem o seguinte, o modelo atual de controle de constitucionalidade, né, o controle de constitucionalidade na sua feição mais moderna, surgiu aqui, ó, no constitucionalismo norte-americano. A gente viu lá na primeira aula, que foi nos Estados Unidos da América, que foi adotada a primeira constituição escrita da história, né? As primeiras constituições escritas foram constituições liberais, nos Estados Unidos e na França, mas a primeira de todas foi nos Estados Unidos, 1787 foi aprovada a constituição lá, foi adotada a constituição americana. E o constitucionalismo americano, a constituição norte-americana, trouxe uma ideia consigo que é muito importante para o controle de constitucionalidade, que é a ideia seguinte, que existem dois tipos de decisões políticas. As decisões raras do povo, que são aquelas decisões que resultam na adoção de uma constituição, então a constituição é uma decisão tomada em um momento raro, é um momento em que nós temos uma consciência política aflorada muito fortemente naquela comunidade, é uma decisão rara. E além disso, nós temos decisões cotidianas dos governantes, certo? Que exercem o poder em nome do povo, né? Então temos de um lado decisões raras do povo, que é a constituição, e decisões cotidianas dos governantes, que são as leis e os demais atos do poder público, que são praticados na condução da vida pública, certo? E aí, em situações em que há um conflito, há um choque entre as decisões raras do povo e as decisões cotidianas dos governantes, devem prevalecer as decisões raras do povo. Então a gente tem aí uma ideia de hierarquia de normas, né? No caso, hierarquia de decisões políticas. Lembrando que as normas são criadas por decisões políticas, né? Existe uma decisão no campo político que é transformada em norma jurídica e vira ali uma decisão no mundo jurídico. Mas todas as normas que nós temos são, elas advêm, elas são provenientes de decisões políticas. Beleza. Tendo essa noção aqui, né? De decisões raras do povo de um lado e decisões cotidianas ou comuns dos governantes. De outro lado, surgiu o controle de constitucionalidade judicial nos Estados Unidos, que foi chamado de judicial review, tá? Ele surgiu nesse caso aqui, Marbury versus Madison. O que é isso aqui? Na época, 1801, se eu não estou enganado, o presidente dos Estados Unidos era o John Adams. E aí ele conseguiu aprovar lá no parlamento americano uma lei que criou um monte de cargos de juiz de paz. E aí ele estava já no finalzinho do mandato, acho que era até o último dia do mandato, e aí ele saiu nomeando várias pessoas para esses cargos. Só que para elas serem investidas nos cargos, no cargo, elas precisavam receber as cartas de nomeação em mãos, né? Como estava no final do mandato, não deu tempo de todo mundo receber. E um desses azarados foi o Marbury, William Marbury. Ele não recebeu a carta de nomeação, e aí veio o novo presidente, que foi o Thomas Jefferson, e ele falou para o seu ministro o seguinte, ministro de Estado, que era o James Madison, por isso que o caso é Marbury versus Madison. Ele falou o seguinte, olha, não entregue mais as cartas de nomeação desses juízes de paz aí, porque eles são juízes do governo anterior, tá? Eu não quero que eles sejam investidos nesses cargos. Aí o que aconteceu foi que o Marbury, ele ajuizou um writ of madams, que aqui no Brasil é o mandado de segurança, né? Lá na Suprema Corte, para reivindicar a sua nomeação para o cargo. E aí foi uma confusão política na época, porque... E aí o juiz da Suprema Corte, que estava responsável pelo caso, era o John Marshall, que havia sido ministro de Estado lá do John Adams, que era o presidente que determinou a nomeação do Marbury para o cargo de juiz de paz. O que aconteceu foi que o presidente da época, que agora era o Thomas Jefferson, falou para a Suprema Corte e fez pressões políticas para a Suprema Corte, ameaçando iniciar um período ali de convivência não pacífica com a Suprema Corte, sabe? Se aquele pedido do Marbury fosse acolhido. O que aconteceu foi que o Marshall foi bem espertinho e falou o seguinte, olha, a lei que previu essa ação e a competência da Suprema Corte para julgar esse mandado de segurança era uma lei infraconstitucional, era uma norma infraconstitucional. Essa competência não estava prevista na Constituição e só a Constituição pode prever competências para a Suprema Corte. E ele falou o seguinte, o direito do Marbury até é bom, ele até existe, mas a norma que prevê essa ação e a competência da Suprema Corte é inconstitucional. Nós temos uma Constituição que não prevê essa competência, tem uma norma infraconstitucional que criou essa competência sem poder fazer isso. Então ela é inconstitucional. Eu vou afastar aqui, eu não vou acolher o pedido porque a norma que previu a ação é inconstitucional. Então vejam, foi um caso concreto, foi uma demanda de Marbury contra Madison, tá? Em que a Suprema Corte reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade de uma norma que estava fundamentando aquela ação, certo? Então, as características do Judicial Review são justamente essas. Decorre implicitamente a Constituição, por quê? Porque esse controle não estava previsto na Constituição. Foi um controle que foi extraído justamente da ideia de que existem duas decisões políticas, as decisões raras do povo e as decisões comuns do cotidiano, dos governantes. E as decisões raras do povo devem sempre prevalecer quando conflitarem com as decisões rotineiras dos governantes, tá? Então veja, tenha isso em mente. O controle judicial de constitucionalidade dos Estados Unidos não estava previsto na Constituição. Ele foi reconhecido de forma implícita pelo Poder Judiciário, tá? Além disso, ele é judicial, né, exercido pelo Poder Judiciário. Ele é repressivo porque ele é exercido quando a norma já existe no mundo jurídico, já foi criada. Ele é concreto, por quê? Porque ele é exercido diante de um caso concreto, né? Então o modelo de controle de constitucionalidade norte-americano, ele é exercido quando alguém deduz uma pretensão em juízo em face de outra pessoa, existem ali interesses subjetivos em conflito, e aí na análise daquele caso concreto, de forma incidental, ou seja, quando vai analisar a caso de pedir, a fundamentação é analisada eventual inconstitucionalidade. Isso é o controle concreto, né? É exercido diante de um caso concreto. Ele também é declaratório e difuso. Por que é difuso? Porque qualquer juiz, qualquer tribunal pode realizar esse controle. O entendimento no controle de constitucionalidade norte-americano é de que esse controle, né? O exercício do controle, da validade das normas perante a Constituição é algo inerente à função jurisdicional, tá? Então é controle difuso. Qualquer órgão jurisdicional pode realizar esse controle. E além disso, ele é declaratório por quê? Porque lá nos Estados Unidos se adotou a teoria da nulidade do ato inconstitucional, que também foi adotado aqui no Brasil, tá? Mas lá foi adotada a teoria da nulidade. O ato que contraria a Constituição é um ato nulo. Se ele é nulo, ele é imprestável desde o seu nascedor para produzir efeitos no mundo jurídico. E aí a decisão que reconhece essa inconstitucionalidade, ela simplesmente declara. Ela não constitui uma situação jurídica nova, de retirar aquela norma a partir daquele momento do ordenamento jurídico. Ela simplesmente reconhece que desde que aquela norma nasceu, ela já era inválida. A decisão de inconstitucionalidade declara a invalidade, tá? E o ato inconstitucional é nulo, tá? Como eu falei. A teoria da nulidade foi adotada lá no constitucionalismo norte-americano. Beleza. Então aí foi que a gente teve o surgimento do controle de constitucionalidade nos contornos modernos que a gente conhece hoje. Não ficou por isso mesmo, tá? Por isso só, por isso apenas. Esse controle, esse modelo, ele foi um pouco transformado. E aí lá na Áustria, por influência de Kelsen, tá? De Hans Kelsen, surgiu um modelo de controle concentrado. Então o modelo difuso é chamado de modelo norte-americano, porque ele surgiu nos Estados Unidos, e o modelo de controle concentrado é chamado de modelo austríaco ou keyoceniano, porque surgiu lá na Áustria. Lá no modelo de Hans Kelsen, veja, o controle não era difuso, ele era concentrado, ele era exercido por um único órgão, um tribunal constitucional, tá? E ele é abstrato, porque ele não é realizado quando alguém deduz uma pretensão, quando alguém apresenta um caso concreto com a pretensão que está sendo resistida por outra pessoa. Ele é analisado no plano abstrato, ou seja, a ação de controle é ajuizada simplesmente para pedir que aquele tribunal analise se aquela norma questionada naquela ação é compatível com a Constituição ou não, tá? E no plano abstrato, não no plano de ser de aplicação a um caso concreto. Você fala o seguinte, ó, tribunal, analise aí, veja essa norma, essa norma aqui que o parlamento aprovou, essa norma é compatível com a Constituição ou não? Isso é análise no plano abstrato, tá certo? E além disso, os efeitos são erga-omes, produz para todas as pessoas, né, para todo mundo fora do processo, e a decisão, ela é constitutiva, tá? Constitutiva por quê? Porque o ato inconstitucional, ele aqui é anulável. Lá no modelo norte-americano, o ato inconstitucional, ele é nulo, então a decisão que reconhece a inconstitucionalidade, ela é declaratória. Aqui no modelo austríaco, o ato inconstitucional, ele é anulável, então a decisão que reconhece a inconstitucionalidade, ela vai anular, vai constituir uma nova situação jurídica, ela não vai declarar uma anulidade que já existia, entenderam? E além disso, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade são ex nunc, ou seja, são não retroativos, por quê? Por decorrência de ser um ato anulável ou ato inconstitucional, tá certo? Se o ato é anulável, a decisão que reconhece aquela invalidade vai produzir efeitos a partir daquele momento. E aí vai ser uma decisão de caráter, de natureza constitutiva. No caso, constitutiva negativa, porque está retirando uma norma do ordenamento jurídico. Está constituindo uma nova situação jurídica, mas em sentido negativo, retirando aquela norma do ordenamento jurídico. Beleza. No Brasil, isso aqui são os antecedentes históricos do surgimento do controle de constitucionalidade. O difuso surgiu nos Estados Unidos, o concentrado surgiu na Áustria. Agora, e no Brasil? Quando foi que surgiu o controle de constitucionalidade? A primeira vez que surgiu o controle de constitucionalidade no Brasil foi do controle difuso, ou seja, do judicial review dos Estados Unidos, foi por influência do constitucionalismo norte-americano e foi quando foi proclamada a república. Mais precisamente, quando foi adotada uma constituição provisória. Veja, no Brasil teve uma constituição provisória que foi adotada pelo decreto número 510 de 1890. Esse decreto trouxe uma constituição provisória e já nessa constituição provisória já havia a previsão de um controle de constitucionalidade difuso, realizado no caso concreto. Na constituição de 1891, foi confirmada a existência desse controle difuso e concreto. Então, a primeira constituição propriamente dita do Brasil que adotou o controle de constitucionalidade foi a de 1891, que foi o controle difuso. Antes dela, a constituição provisória da república de 1890 também previu o controle de constitucionalidade e o controle de constitucionalidade difuso também foi tratado ali em algumas normas de caráter infraconstitucional, né? No decreto 848, que organizou a justiça federal e também aqui na lei 221 de 1894, que também tratou da justiça federal, tá certo? Mas lembrem, a primeira vez que surgiu o controle de constitucionalidade no Brasil foi a constituição provisória, decreto 510 de 1890, tá certo? Bem, isso aqui foi o controle difuso, né? O controle realizado no caso concreto, beleza? E o controle concentrado abstrato, quando foi que surgiu no Brasil? Veja, para fins de prova, tá? E a doutrina parece ser majoritária nesse sentido, foi com a emenda número 16 de 65. Ela alterou a constituição de 47, de 45 e... E previu a representação de inconstitucionalidade, tá? Essa representação de inconstitucionalidade era tipo uma ADI, tipo uma ADI. Só que qual é o problema? Antes dessa constituição, a constituição de 34 previa uma chamada representação interventiva. Ela era tipo uma ADC, não era igual a representação interventiva que a gente tem hoje para intervenção, não, tá? Essa representação interventiva, ela servia para o seguinte. A intervenção federal, em alguns casos, na constituição de 34, ela era decretada por lei, né? Então, quando havia uma violação aos princípios constitucionais sensíveis, essa intervenção era decretada por lei, não era por decreto do presidente da república. E aí o que acontecia? Essa lei do Congresso Nacional, ela tinha que ser submetida à análise do Supremo Tribunal Federal em uma representação interventiva, para o Supremo dizer se aquela lei é constitucional ou não, tá? Então, era um controle concentrado, parecido com uma ADC, com a ADC que temos hoje, para fins de intervenção. Só que não era uma ação de controle concentrado para impugnar diretamente uma norma, era para reconhecer a constitucionalidade de uma lei muito específica, que era a lei de intervenção. Por isso, a maioria da doutrina geralmente cita, os materiais de concurso geralmente citam como marco inicial do controle concentrado no Brasil, a emenda 16 de 65, tá? E para fins de prova, é isso que tem prevalecido também, né? Eu trouxe até um exemplo aqui para a gente, olha só, a prova da Unesp, de 2012, do TJ de Minas Gerais, falou o seguinte, o sistema judicial de controle de constitucionalidade brasileiro, até a introdução do controle concentrado por modificação operada na Constituição de 46, eu falei 45, né? 46, seguia o modelo norte-americano, até aí tudo bem, né? Sendo que a partir daí recepcionou a concepção austríaco-kelseniana, sem contudo abandonar a fiscalização judicial difusa. E essa questão foi considerada correta, olha aqui, então falou que uma modificação na Constituição de 46 foi que inaugurou o controle concentrado abstrato no Brasil, tá? Então veja, para fins de prova, emenda 16 de 65, tá certo? Não é a Constituição de 34 que prevê a representação interventiva, tranquilo? Então veja, Constituição Provisória trouxe o controle difuso, concreto para o Brasil, e aí a emenda 16 de 65 trouxe o controle concentrado abstrato para o Brasil. E aí eles conviveram juntos, tá? Um não excluiu o outro e foi assim até hoje, tá bom? Bom, agora a gente passa para a questão dos parâmetros no controle de constitucionalidade. Quando a gente realiza um controle de constitucionalidade, né? Quando o poder judiciário realiza o controle de constitucionalidade, ele se vale de alguns parâmetros, né? Ele tem que dizer se aquela norma, se aquele ato do poder público é compatível com a Constituição ou não. Então ele tem que fazer isso a partir de determinados parâmetros. Nós temos um parâmetro superior e um parâmetro inferior, tá? O parâmetro superior, às vezes ele é chamado simplesmente de parâmetro de controle ou paradigma de controle, ou paradigma constitucional de controle. Então se a prova ou algum material falar simplesmente parâmetro de controle de constitucionalidade, presuma que está se referindo ao parâmetro superior, que nada mais é do que a norma constitucional apontada como violada, tá? Daqui a pouco a gente vai ver quais são essas normas. Mas basicamente é isso, parâmetro superior é a Constituição, né? É a norma da Constituição que está sendo apontada ali como violada. O parâmetro inferior, ele é também chamado de objeto, é o objeto do controle, ou seja, é a lei ou o ato do poder público que está sendo apontado como violador do parâmetro superior, né? Da Constituição. Existem dois princípios que regem a dinâmica dessa relação entre o parâmetro superior e o parâmetro inferior no controle de constitucionalidade. O primeiro princípio é o princípio da compatibilidade vertical. Lembra que eu falei da pirâmide normativa de Kelsen lá no comecinho da aula? Pois é, essa pirâmide fala o seguinte, a Constituição está no topo do ordenamento jurídico e tudo que está abaixo dela tem que ser compatível com ela, porque ela é o fundamento de validade de tudo. Então esse é o princípio da compatibilidade vertical, né? Se a norma não for compatível com a Constituição, ela vai ser inválida, deve ter que ser retirada do ordenamento jurídico. Além do princípio da compatibilidade vertical, tem o princípio da contemporaneidade, que significa o seguinte, no controle de constitucionalidade você vai avaliar, vai analisar a compatibilidade daquela norma com a Constituição que estava em vigor no momento em que aquela norma foi produzida, tá? Então, você vê a norma constitucional que vigorava na época da produção daquela norma que está sendo impugnada no controle de constitucionalidade e aí faz o cotejo com ela, não é com outra norma que estava em vigor em outro momento, tá? Tem que ser a norma em vigor no momento do surgimento da norma impugnada. Esse é o princípio da contemporaneidade. Então esses dois princípios regem a relação entre o parâmetro superior e o parâmetro inferior de controle no âmbito do controle de constitucionalidade. Eu falei o seguinte, o parâmetro superior é a norma constitucional apontada como violada. E qual é essa norma constitucional? É só simplesmente o que está escrito ali no texto permanente da Constituição ou não? É mais do que isso? É menos do que isso? O que é? Bem, aí é que entra a ideia de bloco de constitucionalidade. O parâmetro superior vai ser basicamente o bloco de constitucionalidade. E o que é o bloco de constitucionalidade? Essa ideia de bloco de constitucionalidade surgiu na França, mas lá ela recebeu uma definição bem ampla. Eles incluíram no bloco de constitucionalidade não só a Constituição, mas até mesmo normas infraconstitucionais que decorressem diretamente da Constituição. Então era bem amplo. Aqui no Brasil não é assim. No Brasil é mais restrito, fica restrito a normas de status realmente constitucional. Só que não apenas a normas explícitas, a normas expressas na Constituição e também não apenas a normas que estão no texto permanente da Constituição. Então no bloco de constitucionalidade no Brasil nós temos as normas explícitas do texto permanente da Constituição, do ADCT, das emendas constitucionais que não foram incorporadas no texto permanente. Nós temos também as normas dos tratados internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados sob o rito de emenda constitucional, dois turnos de votação com aprovação por três quintos de votos em cada caso do Congresso Nacional e que aí tem status de norma constitucional. Então as normas com status constitucional, estejam elas expressas ou decorram implicitamente do texto constitucional, compõem o bloco de constitucionalidade. Então vamos ver aqui, eu enumerei para vocês. Então o texto vigente da Constituição Federal está no bloco de constitucionalidade, claro. As disposições das emendas constitucionais não incorporadas ao texto da Constituição, veja, a gente tem muita emenda constitucional, isso é uma coisa que às vezes atrapalha o estudo de algumas matérias no direito, tem muita emenda constitucional que foi aprovada, mas que tem vários artigos que não foram incorporados no texto da Constituição. Em direito previdenciário isso aí é o que mais acontece. As reformas da Previdência que a gente teve sempre tiveram normas nessas emendas constitucionais que não foram incorporadas ao texto da Constituição. A emenda 20 teve, em 20 de 98, a emenda 41 de 2003 teve, a 47 de 2005 teve também e agora no ano passado, a 103 de 2019, teve um monte de norma fora do texto da Constituição. Está só lá no texto da própria emenda 103. Então isso também compõe o bloco de constitucionalidade. É possível que uma norma infraconstitucional seja inválida por contrariar uma norma que está na emenda à Constituição que não foi incorporada ao texto constitucional permanente. Seguindo aqui, os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que são aqueles tratados que são incorporados pelo rito de emenda constitucional, se eles forem sobre direitos humanos, terão status constitucional, serão equivalentes a emendas constitucionais. E aí eles podem compor o bloco de constitucionalidade. Os princípios, direitos e garantias fundamentais implícitos na Constituição. Por que eu digo isso? Porque lá no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, a gente vai estudar isso quando chegar o momento de estudar direitos fundamentais. Mas lá no artigo 5º, parágrafo 2º, tem a previsão de que os direitos previstos nesta Constituição não excluem outros que decorram dos seus princípios e também de tratados e acordos internacionais. Isso mostra, primeiro, que o rol de direitos fundamentais não é taxativo e também isso aí dá uma ampliada no bloco de constitucionalidade, porque permite que direitos e garantias implícitos também sejam incluídos no bloco de constitucionalidade. Tá certo? E também o espírito e os valores da Constituição, porque são valores que decorrem ou estão expressos no texto constitucional ou decorrem implicitamente. Veja o seguinte, aqui é bem interessante perceber que o espírito o espírito e os valores da Constituição muitas vezes estão previstos onde? No preâmbulo da Constituição. Só que o preâmbulo da Constituição não tem valor jurídico, tá? Ele não está inserido no mundo jurídico, então ele não pode servir como parâmetro de controle de constitucionalidade. Ele não pode ser fundamento para se reconhecer a inconstitucionalidade de alguma norma, de algum ato do poder público, tá? Porque ele não tem força jurídica. Agora, ele pode retratar valores que são adotados pela Constituição. Por exemplo, a dignidade da pessoa humana, tá? O pluralismo está lá no preâmbulo. E aí esses valores, por decorrerem do próprio texto constitucional, eles estão previstos na Constituição, também integram o bloco de constitucionalidade. Mas não por estarem mencionados no preâmbulo, e sim por decorrerem do próprio texto constitucional. Tá certo? Vamos seguindo aqui. E aqui a gente chegou na parte de falar sobre a natureza da norma inconstitucional. Lembram que lá no controle de constitucionalidade norte-americano, o ato inconstitucional é nulo, então lá eles adotaram a teoria da nulidade, né? Já no modelo austríaco, o ato inconstitucional ele é anulável. Lá foi adotada a teoria da anulabilidade. Então, no controle norte-americano, a declaração de inconstitucionalidade, a decisão de inconstitucionalidade é declaratória, e no modelo austríaco a decisão de inconstitucionalidade é constitutiva negativa. Justamente porque o norte-americano adota a teoria da anulidade e o austríaco adota a teoria da anulabilidade. Qual foi a teoria que se adotou no Brasil? Como regra, a teoria da anulidade. Então, no Brasil, o ato inconstitucional é nulo, tá? A lei inconstitucional é nula. O ato do poder público que contraria a Constituição é nulo. O que significa isso? Significa que desde o seu nascedor, desde a sua origem, né? Desde o momento que ele é praticado, desde o momento que a lei é sancionada pelo Presidente da República ou o veto é eventualmente aposto pelo chefe da executiva, é derrubado pelo Parlamento, desde esse momento, que é o momento que a lei nasce, ela é inválida, ela é imprestável para produzir efeitos jurídicos se ela contrariar a Constituição, tá? Então, a regra no controle de constitucionalidade brasileiro é a adoção da teoria da anulidade. Essa é a regra, mas existem exceções, tá? O Brasil, a cultura geral brasileira é muito sincrética, né? Ela admite, mistura em tudo. E no direito não é diferente, tá? No controle de constitucionalidade, inclusive, a gente tem a regra da teoria da anulidade, do ato inconstitucional, só que, excepcionalmente, adota-se a teoria da anulabilidade, né? Então, a teoria da anulidade, ela sofre alguma mitigação, ela é afastada em determinada medida, para se adotar a teoria da anulabilidade. Quando? Quando se realiza a modulação de efeitos da decisão que reconhece uma inconstitucionalidade. O que é a modulação de efeitos? É mudar a regra da eficácia da decisão. Basicamente é isso. Então, em regra, a gente ainda vai estudar isso nas próximas aulas, mas tomando como parâmetro o controle concentrado abstrato, que foi para o qual inicialmente foi prevista a possibilidade de modulação de efeitos, lá no controle concentrado abstrato, a decisão de inconstitucionalidade tem efeitos ex-tunc, ou seja, retroativos, retroagem à origem da norma. Erga homens, produz efeitos para todo mundo, né? Todo mundo que submete ao ordenamento jurídico brasileiro é atingido pela declaração de inconstitucionalidade. E vinculante, né? Vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, ou seja, só não vincula o pleno do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Judiciário. E também toda a administração pública de todas as esferas da federação, federal, estadual e municipal. Só não vincula a função legislativa, né? Até vincula o Poder Legislativo nas suas funções não legislativas, mas a função legislativa não fica vinculada pelo efeito vinculante do controle de constitucionalidade, tá? E aí a modulação permite o quê? Ela permite, por exemplo, restringir os efeitos daquela decisão a determinados grupos da sociedade, permite que aquela decisão só gere efeitos a partir do momento em que ela é prolatada ou mesmo a partir do momento no futuro. Então você modula, você brinca com os efeitos que, em regra, são gerados pela decisão. Isso é a modulação de efeitos. A modulação de efeitos no Brasil foi prevista inicialmente na Lei 9868, que é a lei que disciplina a ADI, que a gente vai ver ainda que é uma ação de controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Mas depois o Supremo Tribunal Federal admitiu a modulação, por analogia, também no controle difuso, né? Em sede de recurso extraordinário. Então a lei da ADI foi meio que tipo uma maconha, né? Foi a porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Porque a modulação entrou, chegou para a ADI e acabou se alastrando para o controle difuso também. Inclusive, também por analogia, o Supremo Tribunal Federal admite a modulação de efeitos de decisão de não-recepção. A gente ainda vai ver o que é não-recepção, mas é basicamente o seguinte. Quando uma norma é anterior à Constituição e você vai cotejar, vai comparar essa norma com a Constituição, você não analisa se ela é constitucional ou inconstitucional. Por quê? Por conta do princípio da contemporaneidade que a gente acabou de ver. Você vai analisar a constitucionalidade de uma norma à luz da Constituição sob a qual ela foi editada. Se é uma norma constitucional futura com a qual você está comparando aquela norma infraconstitucional, não se trata de um juízo de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Trata-se aí de um juízo de recepção ou não-recepção. Você vai analisar se aquela norma infraconstitucional foi recepcionada ou não foi recepcionada pela nova norma constitucional. E aí pode ser uma nova constituição ou uma nova norma decorrente de emenda constitucional. E aí nesse juízo de não-recepção, o Supremo Tribunal Federal também admite, por analogia, a modulação de efeitos. A regra seria qual? Que no juízo de não-recepção, se o tribunal decidir que aquela norma não foi recepcionada, desde a entrada em vigor da norma constitucional que não a recepcionou, ela não faz mais parte do ordenamento jurídico. Só que é possível modular. Você pode entender, o tribunal pode decidir que modulando os efeitos da não-recepção, aquela não-recepção só produz efeitos a partir de um momento futuro. Então imagine, por exemplo, que você realize um cotejo de recepção ou não-recepção com a Constituição Federal, texto originário, que é de 5 de outubro de 88. E aí o tribunal entenda que realmente aquela norma infraconstitucional não foi recepcionada. Ela é anterior à Constituição e não foi recepcionada. Só que por motivos de segurança jurídica, imagine que o caso foi julgado muitos anos depois da entrada em vigor da nova Constituição. E por motivos de segurança jurídica, o tribunal pode modular os efeitos, o Supremo Tribunal Federal pode modular os efeitos, para dizer que a não-recepção na verdade só ocorreu a partir da prolação daquela decisão de algum outro momento, por razões de interesse social ou segurança jurídica. E aí para modular os efeitos precisa de votos de dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal. Para declarar a inconstitucionalidade. Ele declara a inconstitucionalidade e aí para modular os efeitos, na verdade, ele precisa de dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal. E aí se for modular a não-recepção, também precisa de dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal. Esse quórum aqui de dois terços para modular. Agora, teve um caso que foi um recurso extraordinário decidido pelo Supremo Tribunal Federal, estava havendo ali uma discussão sobre a validade de uma certa norma. E aí o STF reconheceu aquela norma vinha sendo afastada e aí o Supremo reconheceu que na verdade ela é constitucional. Ela é sim. Só que o Supremo modulou os efeitos da declaração de constitucionalidade. Aquela norma vinha sendo afastada e aí o Supremo Tribunal Federal fala, olha, essa norma aqui é constitucional, mas por motivo de segurança jurídica eu vou modular o reconhecimento dessa constitucionalidade. E aí para essa modulação ele exigiu simplesmente maioria absoluta, não dois terços. Então veja, você vai modular a decisão de inconstitucionalidade, precisa de dois terços. Você vai modular a decisão de não-excepção, precisa de dois terços. Agora vai modular uma decisão de constitucionalidade, que reconhece uma constitucionalidade, no caso específico foi um recurso extraordinário, precisa só de maioria absoluta, tá certo? Fiquem atentos a isso, foi um julgado relativamente recente do Supremo Tribunal Federal que vai cair nas próximas provas com certeza absoluta, tá? Aqui eu trouxe a observação lá da questão da modulação da não-recepção, que o Supremo Tribunal Federal admitiu por analogia, foi nesse precedente aqui, recurso extraordinário 600885, tá bom? Agora a gente passa para o estudo aqui da classificação das espécies de inconstitucionalidade. A doutrina classifica o vício de inconstitucionalidade em diferentes espécies, né? Adotando diferentes critérios.